E o nosso vídeo de rotina diária de brincadeira Fique ligado e bora pro vídeo! Fala galerinha do canal do Yoshi e da Haru E no vídeo de hoje brincadeira com esses dois aqui Olá amiguinhos, eu sou o Yoshi E eu sou a princesa rarozinha, princesa só de rosto Porque eu adoro uma baderna Estou vendo essa vontade de bagunça de vocês É, então vamos para a rotina de brincadeiras Vamos sim papai! Amiguinhos, já senta o dedo no like E já se inscreva no canal para acompanhar as nossas baderninhas E já podemos começar porque eu tô olhando aqui Lá vai o maninho doidão Parece que nunca viu uma bolinha na vida Até se afastou Olha aí cabeção tem outras bolinhas por aqui Você acha que eu vou querer a sua bolinha? Rarozinha, ele não acha, ele tem certeza Mas por que eu vou dividir a bolinha se a bolinha é minha? Rarozinha, já tô vendo que vocês estão de olho hein? Cuidado comigo, deixa eu mastigar um pouco aqui É melhor não se aproximar senão vou mastigar a sua mão Ô louco, então vamos lá, muita calma nessa hora Eu vou jogar as bolinhas por partes então Tá, não precisa ser muito agressivo virar o leãozinho da Tasmânia Você vai ver o reizinho aqui é... Perdei, perdei a bolinha É meu, é meu Sai fora Rarozinha Sai fora Não adianta gritar na minha orelha É nosso filho Marinho e Yoshi, divide a bolinha Quero brincar também Você que quer ser um leãozinho Vai caçar barata e não pegar bolinha Pega Rarozinha Oba, peguei a bolinha Sou a leãozinha da savana africana do Zimbábue Vou mostrar para você como é que faz para pegar uma presa e não largar mais Ai que droga, caiu minha bolinha Essa bolinha é comédia demais Ai, ai, ai Rarozinha Deixa eu pegar a bolinha aqui para você Ó, a bolinha Essa bolinha de volta Vai Rarozinha Pega a bolinha Peguei a bolinha Agora eu tenho uma bolinha nova Ué, eu dei minha outra bolinha Perdeu Marinho e Yoshi Bobeou dançou Agora eu vou ficar com essa bolinha aqui Mas se você quiser posso te alugar por uns dois mil petiscos Pega aí Marinho que está na promoção Promoção Sim, sim, sim Tá querendo encher a pança Isso sim Tô vendo que você está com más intenções Não vou cair nessa Não adianta reclamar Marinho e Yoshi é bem esperto Vamos tentar outra tática Ei, 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 ei Que mãozinha é essa aí E esse latido do Marinho e orelha Olha que eu estou de olho em vocês dois Calma Yoshi É carinho É só um pouco de carinho Você não gosta de carinho? Sim, sei bem É assim que vem o gol Foi certo papai Foi certo Papai, vamos trabalhar em rúcula que é sucesso Marinho e Yoshi está ligadão nas nossas intenções Mas não será pariu com a gente Papai vai usando o seu disfarce do capomé E aí eu aproveito uma distração para pegar o bolinho Ei, não é assim não, hein É o que eu já gostei Olha lá Olha, vem os dois aí Um de cada lado Eu estou manjando tudo O Yoshi está espertão, hein Olha Você chega perto aqui E já vira o rosto Olha lá Vou pegar Yoshi Vou pegar Vou pegar Vou pegar Ei papai Sai fora Estou de olho em você, hein Cuidado comigo, hein Nem me vem Você está meio rarozinha Estou de olho em você Acho que a rarozinha desistiu, ó É rarozinha Pelo jeito, o Marinho eu acho muito bom Está parecendo um pão duro com moeda de um real na mão Não quer largar de jeito nenhum Achei uma outra bolinha legal Pronto Agora sim Cada um vai ficar com a sua bolinha Aí não vai ter briga mais Ah, vai ter sim Adoramos uma briga Uma discussão Olha uma bolinha da minha sopa Peguei Pegaram a minha bolinha Mas pelo menos eu estou com outra aqui Eu acho que agora tem o momento de paz E eu consigo curtir a bolinha Opa Esse Yoshi desconfiado É só um carinho, Yoshi Você está bonitão Né? Gosta de carinho Carinho Hum, carinho é gostoso E papai Que isso? Você está com outra bolinha aí? Você vai jogar para mim? Joga então Joga Eba Peguei as bolinhas? É nada Yoshi Pega aí Eba Peguei Agora não larga mais Eu estou esperto Querendo me sacanear Só o que me faltava Não caio nesse golpe de novo Nem vem com cafuné Apesar que estava bom Yoshi Decide aí o que você quer Você fica mordendo a bolinha Você quer carinho Está indeciso, Yoshi Está indeciso São muitas bolinhas Eu não sei o que eu pego Eu acho que é essa aqui Peguei outra bolinha Ué Mas a antiga estava melhor Deixa eu ficar com a antiga mesmo Hehehe Yoshi Merece um carinho Né Yoshi Olha lá Um carinho E não larga a bolinha Pois é papai Já estou esperto com você Como me erraram Então isso aqui Já está reservado para mim Olha, olha, olha Essa mãozinha aí Vou te falar É papai Nem vem pegar Que é essa jarlinha Maninho e Yoshi Adora causar A raruzinha Que resolveu Ficar de boa Descansando Na paz Sem briga E amiguinhos De vocês gostam De acompanhar As nossas rotinas Já deixa seu like Para saber Se gostam Desse tipo de vídeo Para fazer mais E se inscrevam No canal Para acompanhar As nossas bagunças E vejo vocês No próximo vídeo Muitos lambeijos Tchau, tchau